Olha aqui ó, a gente tem acompanhado, a gente vai acompanhando o tempo todo as obras da Avenida Tancredo Neves aqui em nossa capital Aracaju. Os condutores precisam de muita paciência, mais do que já temos, mas quem depende do transporte coletivo, eu vou te dizer uma coisa, precisa de uma dose extra, uma dose ainda maior, mas é o que eu digo pra você, eu vejo de madrugada ônibus lotado, gente. Será que, olha, eu vou te contar uma coisa, será que não dá pra mudar isso? Quando é que isso vai mudar, afinal, você pegar um ônibus, eu vejo circulando 5 horas da manhã completamente lotado. Agora, com relação a Tancredo, se a população já reclamava da demora antes, imagina agora, é um caos, infelizmente, balança aí. Antes ainda das 5h30, a situação fica assim. Esta é a zona dentro do Terminal Dia, onde param os ônibus 040, 060 e demais linhas que passam pela Tancredo Neves. Na hora que chega o veículo ou que sai, é sempre lotado. Está demorando muito, tanto pra ir como pra voltar. Antes, sem o transtorno aí na Tancredos, ele tirava entre 40 minutos a uma hora. Aumentou muito? Aumentou, e muito, viu? Está demorando demais, já em casa, sai 5, chega 7 em casa. A noite vai caindo e com o horário de pico, o trânsito fica cada vez pior. As obras na avenida mais movimentada da capital causam transtornos em toda a cidade e até na região metropolitana. São 15 quilômetros de extensão de uma via que corta 10 bairros de Aracaju. E para tentar acelerar, o trabalho tem sido feito em horários específicos. Depois das 6h da noite, o trabalho com o maquinário pesado é interrompido e eles são guardados. A expectativa de volta é só depois das 8h, depois do horário de pico. Mas apesar do esforço e do andamento rápido das obras, o trânsito e a bronca continuam. Passando é hora, pra sair da rodoviária nova agora é uma hora e meia, só nesse trânsito é parado, ave maria. Agora, é uma coisa assim, eu estava comentando aqui com o Neto. Bom gente, mas não tem lógica, não tem cabimento um negócio desses. Se você observar, a Vitória Costa daqui a pouquinho vai conversar conosco. A nossa cidade, ela é minha também, porque eu participo dessa vida, eu trabalho aqui, eu vivo aqui, eu moro aqui, imóvel aqui, empresa aqui. A nossa cidade, ela é altamente beneficiada, ela é maravilhosa. 90% da nossa cidade, da nossa capital, ela é plana, ela é fácil, é uma cidade fácil de se viver. Eu não sei o que fazem, afinal, com esse transporte coletivo que é tão ruim. Aliás, ele não é ruim, não. Ele não é ruim, ele é péssimo. Ele é péssimo, ele é horroroso, ele é vergonhoso, ele faz mal pra população. Ele humilha a comunidade. É um negócio inacreditável pra qualquer pessoa que necessite do transporte coletivo. A nossa capital é algo impossível de se ver sem se indignar. Que negócio impressionante, gente. Em qualquer circunstância, não é só relacionado à obra, não sei o que. Eu repito a você, não é que me falem. Eu vejo o que acontece. Eu vejo um absurdo de ônibus super lotado, 5 horas da manhã. Isso é uma vergonha. A cidade tinha que parar, se indignar, fazer algum tipo de manifestação nesse sentido e enquadrar esses irresponsáveis, afinal. Mas o que se faz? Nada. Ah, faz. Não, não faz não. Porque não tem resultado. Se faz, faz mal. É um serviço péssimo, vergonhoso, fechatório. Por meio de nota, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju informando que tem atuado na avenida durante todo o dia para reduzir os impactos no trânsito recorrentes da obra de reestruturação da via. A SMTT explicou ainda que como o trânsito na avenida está em meia pista em alguns trechos, em determinados horários pode haver lentidão no trânsito e um pouco de atraso nas cegadas dos ônibus ao terminal de integração do dia. Apesar disso, o órgão reforça que está acompanhando constantemente o andamento da obra e atuando para minimizar os transtornos para a população. Quem escreveu isso se estivesse esperando o ônibus? Feito o pessoal que nós vimos aqui, não teria escrito essa baboseira toda, não. Então, vamos lá.